O Grande Mistério Pra compreender que depois de uma noite escura Vem o sol nos reconfortar E essa luz divina que tudo ilumina Jamais deixa de nos iluminar E essa luz divina que tudo ilumina Jamais deixa de nos iluminar Mal se nasce, se começa a fenecer Mal se morre, se inicia o renascer Mas esta filosofia é só pra dissimular Esta sangria no peito que eu não vejo jeito de estancar O Grande Mistério deste enredo É coisa bem simples de entender Que entre a terra e o céu não há segredo Basta não ter medo Pra compreender que depois de uma noite escura Vem o sol nos reconfortar E essa luz divina que tudo ilumina Jamais deixa de nos iluminar Mal se nasce, se começa a fenecer Mal se morre, se inicia o renascer Mas esta filosofia é só pra dissimular Esta sangria no peito que eu não vejo jeito de estancar As tardes falo que eu não vejo jeito de estancar